Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo e pra mais um jogo de 1989. Fecha, fecha, fecha. Bora. É joguinho de navio. Não, eu já tô, eu já tô craque. Tá, e agora? Travou? Ai, apresentação. Ai, ai, dá até sono. Vamos, gente. Não tem sozinho. Ah, tem. Já vi um joguinho de aviãozinho mal feito. Esse aqui tá entre um deles. Ah, já vi. Ah, já vi. Ai, caçamba. Precisa de ser feito especial todo? Tem uma granadinha, gente, pô. Ai, esse atropólio. Pra que esse brinco? Não tem necessidade. Morreu. Acabou. É, cada vez que despediram em dois lugares. Essa explosão do nada. Que joguinho chato. Sem graça. Não gostei desse jogo aqui, não. Puxei bem, bem médio. Bem médio. Não. Rui mesmo. Bem médio. Vai pra próxima.